Todo mundo no zoom lá. Nossa, é like aqui ó. Seja com a vida trapda. Ah não. Que milagre é esse que você tá jogando com inscritos, bitola, meio da volta. Jutsu de invocação, um deus de Hayabusa. Um jutsu de invocação! Um deus de Rayabusa! Que é isso, pai? Tá jogando muito?